NETWEB 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 Saudações NETWEB Bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube Eu sou o NETWEB e estamos aqui em um unboxing de um aparelho super espetacular, super fantástico passo perfeito e não estou a falar nada mais que da Playstation 5 agora a nova remessa chegou e eu já tenho aqui então a console o console aí bem-vindo fixe o transporte foi mais ou menos a dedicação da loja que me enviou este pedaço da tecnologia foi excelente não é? eu agradeço que as lojas tenham intenção isso por causa dos scalpers que são pessoas que compram inúmeros inúmeros de consoles, inúmeros itens de uma só vez para depois vender a preços exorbitantes exorbitantes e basicamente isso está a acontecer com a console o Playstation 5 que tem uma excelente procura excelente, sim, excelente muita, muita excelente excelência procura porque estamos com o Covid estamos no meio de uma pandemia não está fácil as fábricas trabalharem não está fácil os armazenhos trabalharem as lojas trabalharem o fabrico de peças que tem que chegar para obter então esta obra prima não está fácil nada mas pronto, as lojas estão a tentar que cada gamer de libertar consiga então a Playstation 5 a nova Xbox, Nintendo Switch mas sobretudo a Playstation 5 que tem muita mas muita procura isto basicamente vai ser um vídeo de unboxing eu gostaria de fazer um unboxing todo XPTO mas vocês sabem que quando a consola foi lançada muitos influencers receberam a consola fizeram unboxings aos montes portanto é isso que vais encontrar no Youtube nas redes sociais etc o que eu vou fazer é o meu unboxing vou falar um bocadinho da consola enquanto faço o unboxing mas não é nada de mais não é? portanto a ideia aqui é dizer que também já consegui uma consola que está paga não é? portanto não me desiludas não te estragas porque estes joysticks do DualSense são têm sido uma dor de cabeça para muitos não é? também pronto o transporte não sei como é que correu a caixa vem um bocadinho rasgada tem que não rasgueu portanto eu não sei como isto aconteceu não é? a caixa vinha dentro da caixa que tem por acaso uma moça não é? não sei se ficou agarrada a algum lado mas pronto o que interessa é que aquele solo está intacto não é? e vamos dizer então o unboxing que é isso para que este vídeo vai servir eu gostaria de agradecer à loja com a qual já tive parceria e possivelmente irei falar com eles para renovar essa parceria daqui a uns meses no entanto temos aqui uma consola que não vai substituir a Playstation 4 a Playstation 4 continua a ser uma excelente consola neste momento quem tiver uma Playstation 4 Pro não vejo necessidade de tentar esganar à fome digamos assim entre aspas a procura de uma Playstation 5 porque basicamente os jogos que saem para a Playstation 5 irão sair também para a Playstation 4 no milhamento temos alguns exclusivos mas esses exclusivos também saem no PC por exemplo que eu achava que era um excelente jogo e as reviews não o interpretam assim mas pronto temos então aqui uma nova consola uma nova tecnologia 8K 4K Super Frames tem uma coleção de jogos dos melhores jogos da Playstation 4 à espera se for subscritor do serviço de Playstation Plus portanto tem aqui muita coisa e Raytracing e o HDMI 2.1 portanto coisinhas que vão fazer a diferença no mundo gaming numa indústria que está todos os dias a crescer mais e mais e mais e cada vez nos surpreendem mais com eventos ao vivo com competições os esports e tudo mais que o gaming gera ou engloba portanto o Netweb já é da nova geração já tem uma nova consola não como eu estava a dizer não vou deixar de lado o Playstation 4 porque o Playstation 4 é para mais tem aquela leia espetacular da Dream Art que eu adoro portanto muito obrigado mais uma vez e depois tem um disco de 2 TB eu nunca tive problemas com espaço nesta consola agora com esta que supostamente tem 825 GB só tem 600 e qualquer coisa disponíveis para o utilizador aí sim vai ser mais complicado mas temos aí também um update já este verão para aumento do espaço dos novos discos que têm loading super rápidos isto é um pedaço de tecnologia bastante bom bastante apetecível não é? nem toda a gente consegue em termos de stock e de dinheiro porque também é uma coisa assim mais cara mas pronto basicamente é isso vamos fazer então o unboxing que é super simples não tem nada que enganar e vamos então ter aí alguma alguma reação ou que eu vou encontrar dentro desta caixinha e vamos então entrar na nova geração do gaming 4K do 8K etc portanto fica por aí se ainda não é subscrito no canal subscreve deixa o teu like compartilha com os teus amigos e deixa também um comentário se já tens a consola qual a tua experiência com ela ou se ainda não tens quando esperas conseguir juntar o dinheiro ou conseguir adquirir uma e fala sobre isso aí nos comentários porque é isso mesmo que essa zona serve portanto vamos então ao unboxing agora vamos tirar então a consola da caixa como eu disse há bocado a caixa está rasgada tem ali um toque na caixa mas não sei como é que aquilo aconteceu não é? portanto vamos por isto para aqui e vamos então observar a magnífica caixa da Playstation 5 a caixa totalmente para aqui não é? com o console DualSense o logotipo da consola da parte lateral o DualShock e a consola numa posição já vertical logotipo uma caixa simples parte de cima azul e abaixo vamos então abrir com algo cuidado com algo cuidado aqui está vamos abrir então a consola a caixa não tem nada de puxar basicamente que é o mesmo estilo da Playstation 4 tem uma caixa dentro da caixa que vinha dentro de uma caixa vamos supor isto para ali e aqui temos a caixa agora assim totalmente branca onde está então a Playstation 5 tem uma caixa chefe depois oluyor antes de uma caixa sabe que o caso atualmente não PC E aí está, temos então os manuais, muitos deles, basicamente quase ninguém lê isto, não é? Só que quando há problemas é que vamos ao manual ver, portanto isto interessa. Vamos colocar aqui um carregador, um cabo, portanto, um cabo de alimentação, temos o DualSense, que é então o comando novo da console, não é? Portanto, este comando tem um microfone embutido para permitir conversa sem headset, tem um feedback hepático para, por exemplo, sentires a diferença dos diferentes pisos em jogos de condução, alavancas, também força um bocadinho o comando, gatilhos adaptivos R2 e L2, para que possas também realmente sentir a tensão nas tuas ações, como, por exemplo, puxar uma flecha no arco, o SP Type-C, o botão Create, substitui o botão Share e o esquema de duas cores, preto e azul escuro. Portanto, é um comando espetacular! Tem aqui mais o cabo de carregamento, então, do comando. Temos o suporte para a consola, também é que podes colocar na vertical ou também na horizontal, se bem que na vertical mostra a tua da sua grandeza. Portanto, isto também tem aqui um truquezinho, vais-te deslizar em uma batilha e aparece o parafuso, que tu tens que remover e adaptar a parafusada na console, para que ela fique firme, porque ela, como grande que é, vai ter a tendência para alguma esquerda, se tocares numa mesa ou qualquer coisa mais rápida. Temos aqui então um cabo HDMI 2.1, e se o teu monitor ou televisão tiver também uma destas saídas, poderás jogar alguns dos títulos de Playstation 5 a 120 EPS. No momento, penso que seja só Call of Duty Cold War e também Fortnite. Mais uma parte das caixas, muitas caixas traz isto. Esta é a console, bem protegida, não é? É realmente pesada esta console. É muito melhor que uma PlayStation 4 Pro, sem dúvida alguma. Portanto, esta console traz um SSD ultra rápido, portanto, para maximizar as duas sensações de jogo, com tempos de carregamento quase instantâneos. Temos também um Ray Tracing, para morgulhar-se em mundos com um nível de realismo, à medida que os raios da luz são simulados individualmente, criando sombras e reflexos realistas nos jogos da PlayStation 5, com suporte a esta tecnologia. Temos então os jogos em 4K, portanto, para tirares o máximo proveito da tua televisão ou monitor, nos teus jogos favoritos. Temos até 120FPS com saída de 120Hz, portanto, desfrutar de uma jogabilidade suave e fluida com nova atratagem de fotogramas, até 60FPS em jogos compatíveis, com suporte de saída para 120Hz em encranjos 4K. Relembrando que os jogos da PlayStation 4 que tu jogais no PlayStation 5, vão muito deles estar melhorados, e isto significa que muitos deles correm a 30FPS, correm agora a 60FPS. A diferença é super notória. Não vamos esquecer que a tecnologia HDR continua presente, portanto, com o televisor de HDR, os jogos da PlayStation 5 suportados apresentam uma gama de cores incrível e vibrante e realista. As saídas 8K também estão disponíveis, mas não vamos falar para já isto. É muito cedo ainda para uma 8K se sobrepor ao 4K. Temos a retrocompatibilidade, portanto, poderás jogar todos os teus títulos na PlayStation 4 e na PlayStation 5. São bastantes. E basicamente é isso. A consola é super grande, super pesada e é uma consola bastante fantástica. Mas o visual ali mesmo futurista é uma consola muito, muito vistosa. Se alguém chegar a uma sala ou um quarto e conseguir ver esta consola, notoriamente sai em destaque do teu setup ou do teu móvel da sala ou qualquer coisa do género. Portanto, é um aparelho fantástico. Portanto, aqui estou eu com a nova consola da Sony, a PlayStation 5. Então, muita procura desta consola. Realmente é uma consola super pesada, não é? Mas tem muitos detalhes excelentes, 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 excelentes. Adoro. O branco e este aspecto futurista agrada-me. De certa forma, agrada-me. Não há sempre aquela cena de... Ei, faça um par de branca-preta, porque... Vocês sabem como esse o tempo também é todo vermelho e preto. Não vai combinar aqui muito bem uma coisa branca no meio, mas faz a sua diferença, não é? E temos então aqui uma nova consola que eu espero poder jogar e mostrar os jogos. Jogar com vocês, jogar sozinho, mostrar os jogos que eu receba, que eu compre e aplicações, filmes, etc. Portanto, temos aqui uma excelente obra de arte tecnológica, não é? Eu ainda não experimentei a Xbox, mas esta PlayStation 5, espero que dure muito tempo, como durou a PlayStation 4. Não tenho nenhum problema com ela, mas também se tiver... Temos a garantia, temos seguros, temos... Possivelmente trocas, etc. Eu espero que realmente esta consola tenha e traga obras de arte, que também são jogos, não é? É por isso que elas servem basicamente, não é só streaming de filmes e séries, através das aplicações disponíveis, mas... E de música também, mas espero aqui jogar grandes títulos exclusivos da PlayStation, da Third Parties, etc. Portanto, estamos na nova geração. Eu sou o NetWeb, espero que tenham gostado. NetWeb is off! Arrasem! Uh! Tchau, tchau!